Acuinha, menino! Tamo aqui e mais uma... Pegadinha dos coros. Luciano. Não, é Gabriel, rapaz. Tu sabe nem o nome do rapaz? Não sei, tô meio muito louco. Como é o seu nome? Gabriel. Gabriel, seu nome? Igor. E como é que é o nome disso aqui? Retroburger. Eles vendem hambúrguer, eles vendem hambúrguer pra galera na rua, cara. Só na estileira, só na estileira. Que legal, cara. Mas a gente não vai conversar sobre isso não. A gente vai conversar sobre o trote que vocês vão dar lá no... Luciano. Luciano. Agora é o Luciano, que é o irmão dele. O seguinte, Luciano mexe com as filmagens, produções, e a gente vai fazer um videoclipe de uma banda das Gordinhas Seduzentes. É uma mistura de axé blonde com fat family. Vai ser muito doido. Vamos ligar pra ele. Alô? É que o seu Flávio, ele é o empresário da banda As Gordinhas Reluzentes. A gente quer fazer um clipe com elas aí. Me deram o seu telefone. Eu vou passar aqui pro seu Flávio, tá bom? Quanto que você cobra pra fazer um videoclipe assim, numa pegada mais sensual? E eu tô pensando em fazer isso em locações diferenciadas no estado. Pelo menos Linhares, Guarapari e Brejetuba. Ah, tá. Então, Flávio, a minha situação agora é que eu tô resolvendo uma emergência. Agora eu tô no volante. Então, é... E até com uma falta de respeito, eu te dar um orçamento, mesmo que seja uma prévia... Eu quero saber o seguinte. Olha, nesse primeiro momento, a gente tá com apenas 50 mil reais pra fazer essa pré-produção. Eu queria saber se esse dinheiro é o suficiente ou se eu devo deixar esse plano para 2017, passar esse período de crise. Eu sei que é um momento turbulento pra vocês também. Qual o valor, Flávio? Como? Eu não vi o valor. Olha, nesse momento, o que a gente tem em caixa para a produção é 50 mil reais. Eu não sei se esse é um valor que dá pra produzir um clipe, sabe? Eu trabalhei com outras bandas de sucesso e eu tô querendo lançar essa, mas faz tempo que eu não mexo com videoclipe. Aham. Eu quero saber... Eu acho que é um valor viável sim, Flávio. Acho que dá pra gente trabalhar sim. Na verdade, a gente tá lavando o dinheiro, sabe, né? Porque a gente tem alguns negócios em Minas, a gente trabalha com exportação de alguns produtos ainda ilegais no Brasil. Na Holanda são liberados, mas no Brasil ainda não. E a gente precisa lavar esse dinheiro. Sendo bem honesto com você. Não vou, não vou ficar dando voltas. Gosto de ser transparente e honesto com as pessoas. E nesse sentido, eu quero saber se você produziria esse clipe pra gente. Vamos sentar e conversar porque é difícil pra mim de afirmar alguma coisa no volante resolvendo uma emergência. Pessoalmente, a gente afina essa conversa aí, Flávio. Ô Luciano, sabe qual é o problema? É que você tá querendo ganhar o dinheiro no mole e você tem que trabalhar com a frente do seu irmão Gabriel que tá aqui na rua trabalhando, vendendo sanduíche. Quem tá falando aqui é o Tonho dos couro, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro, seu sacado. Rapaz, eu tô vendo essa história aí, rapaz. Meu irmão, o Gabriel que mandou a gente ligar pra você aqui na rua. Eu tô numa ralação aqui danada, rapaz. Ei, meu irmão, um abraço pra você viu, cara. E pra aquele fã da família. Vai, meu irmão. Querendo ganhar o dinheiro no mole, rapaz. Olha só. O cara fazendo o clipe de 5 mil, 50 mil, eu acho que é desviado. Não, ele na mesma hora, ele mudou o assunto na hora. Quanto é mesmo o valor, ele...